Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gretson Dias do canal Projeto Top. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando a respeito de uma criptomoeda que eu comprei porque eu gosto do Dragon Ball Z. Me fez lembrar a minha infância na época do desenho Dragon Ball Z. E outra coisa também interessante que eu gostei dessa moeda é o valor dela. Tá barato demais. Eu acredito que no Pau SDT era a moeda mais barata aqui da Katex, pessoal. Olha o valor dela, ó. Zero ponto... Tudo zero. Deixa eu ver quantos zeros tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zeros, pessoal. Tá muito barata, entendeu? O nome da moeda é Saia, Saia Inu, né? Se estiver errado, vocês me corrisam aí. Saia Inu. Gente, eu não vi tantos fundamentos nessa moeda, né? Mas eu comprei por comprar, né? Geralmente, eu sempre compro essa moedinha baratinha aí. Não jogo dinheiro alto, não jogo nada que vai ser crítico pra mim. E se der uma valorizada, né? Dá pra ganhar um dinheiro alto aí porque eu comprei bilhões dessa moeda. Gente, quer ver? Ela não tá no CoinMarketCap, mas ela tá lá no CoinGecko, né? Aqui, pessoal. Ela tá no CoinGecko. Gente, isso não é dica de investimento. Eu sempre falo aqui no canal, né? Apenas eu passo informações de criptomoedas e informações de moedas que eu tenho que comprar daqui, né? Entendeu? Não atendia eu comprar essa moeda ou não porque ela não tem nenhum tipo de fundamento. Se caso você se interessar em comprar ela, né? Já compra sabendo que pode dar certo ou pode dar errado, né? Que é um projeto praticamente novo. Ela tá listada em uma corretora só. Ela tá no PancakeSwipe. Ó. Deixa eu baixar aqui. Ó. Ela tá no PancakeSwipe, né? E essa cripto.com eu não conheço e a etoloxismo eu também não conheço, não. Mas tá no PancakeSwipe e tá na Catex, né? Foi listada na Catex. Não tem muito fundamento não, pessoal. Comprei só por esse motivo mesmo. Porque eu gosto do Dragon Ball Z. Achei bacana. E também porque tá barata demais. Já que de repente pode dar certo. Pra quem é inscrito no meu canal aqui já há um tempo, sempre eu falo que eu nunca julgo nenhum tipo de moeda. Que às vezes o projeto pode ser uma bosta. Mas conforme o tempo passa, aquilo pode, né? Ter manutenção, atualizações e valorizar. Então por isso que eu não julgo. Comprei pra comprar, né? Se perder, perdeu. Botei meu valor em risco. Não é o dia que me faz falta. Comprei foi 37 dólares dela. Acho que uns 180 reais deu... Comprei acho que foi 3 bilhões de moeda. Acho que foi 35 bilhões de moeda, um negocinho. Olha aqui o site dela. Vim aqui no site, dar uma pesquisada. Aqui tá o site dela. Ó, tá listado na... Na Coingego, né? E na Catex. Na Coingego. Pra quem não conhece, Coingego é tipo o CoinMarketCap, né? Onde que você vai pesquisar as moedas. Deixa eu traduzir aqui no português. Olha só, gente. Saia Unio. É o saia-dinho, pessoal. Tá vendo? Se virar aí... Super saia-dinho aí no último nível, eu tô feito. Vamos ver. Ó, tomando... É... Tomando cripto, né? Super saia. É... Saia é uma moeda digital totalmente descentralizada. É de propriedade integral de sua comunidade. Criada para oferecer aos titulares recompensas... É... Instantâneas. Eu estive já lendo, já, né? Pessoal, tô lendo só pra vocês verem aqui. É... Pelo que eu entendi... É lá... Tipo, paga um rendimento. Tipo a Syphon. Que cai rendimento. Entendeu? Ela é a mesma coisa. Caiu um rendimento ali para os holders ali. É... Características... Aqui, gente. Ó, recompensas. É... Com cada transações, compra ou venda, 3% do valor da transação é distribuído automaticamente aos detentores da Saia Inu. Eu não sei o quanto é que é a porcentagem que a Saia Inu paga. A empresa terceirizada e renunciamos uma propriedade de contrato de bloqueamos todos os toques LP até 2050. Ó, 1,4 lirão, gente. Suprimento total. 250 lirões. É... Queimado. Ela tem queima também. Ela passa por um... Por a queima, né? Eu creio que tipo a Saia Inu, né? Vendeu, comprou, queimou um stoke. É... 3% de recompensas pela comunidade por transações. Doado caridade em 1%. Adicionado à piscina de liquidez por transação, 4%. Eu acho que isso daqui, eu acho que é um dinheiro que eles acumulam para poder pagar a nova listagem. Eu acho que é isso. É... 1% queimado por transação. E para os marketing Saia, 1%. No caso, esse 1% eu acho que é para divulgação. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí. Aqui está o site dela. Está na Tresuaret. Não vou estar lendo, pessoal. Que... Tipo assim, a moeda não conhecida. Se eu for no YouTube, você não... Vai ver poucos vídeos. Vai ver alguns gringos falando. Eu acredito que eu vou ser o primeiro YouTube falando dessa moeda aqui. Entendeu? Então, eu já dou o papo reto. Comprei, mas não te digo como... Jamais, eu não indico moeda nenhuma. Eu te indico a pesquisar, né? É... Caso você se interessar em comprar, você pode comprar pela Katex, né? Na descrição do vídeo, pessoal. Sempre eu deixo o link da Binance. Que você já ganha 20% de desconto nas taxas dos trades. Já vou deixar o link da Katex aí para você. Caso você quiser comprar ela. Quiser arriscar igual eu. Eu vou falar assim, né? Arriscar. Aí é contigo. Aqui, vamos ver a comunidade dela. Telegram, no Telegram. Ó, comunidade dela. Tem... É, tem que ter um povo bacana. Tem 4 mil aí. Quantas pessoas tem? Deixa eu ver. Deixa eu puxar para cá. Aqui, gente, ó. 4.951 membros. E tem... 568 pessoas de online. É, até que tem um grupo bom, pessoal. Né? Que é a comunidade, né? Mas... Com uma moeda aí, praticamente... Pouco conhecida. Ó, tá vendo que o pessoal está interagindo um com o outro aqui, ó. No grupo. Estão vendo? Vou entrar no grupo para poder acompanhar. Entrar no grupo para poder acompanhar. Gente, é isso daí. É a criptomoeda do Dragon Ball Z aí, ó. Saiadinha. Vagre bem, saiadinha. Pode incorporar aí no último nível aí. Dar uma valorizada e ganhar uma grana aí. É, pela quantidade que eu comprei, ó o valor dela. Se diminuir aqui, pelo menos, uns 3-0. Diminuir uns 3-0, já dá para me ganhar um dinheiro alto. Né? Ah, de repente, o projeto pode ser uma scan aí. Entendeu? Uma pirâmide brava aí para arrecadar dinheiro. Não dá errado, mas... Pode ser um valor que não vai fazer falta, gente. Se você botar na pano da caneta aí, 100 reais, você bobeira, você gasta com o lance. Né? Com o bobeiro na rua. Então, quem sabe, pode dar certo. É... Tenho feito isso, né? Graças a Deus, todas as moedas que eu tenho feito isso, deu certo. Deu para ganhar dinheiro. Agora, eu vou ver com essa saia aqui, ó. Comprei só por isso. Porque... Eu gosto do Dragon Ball Z aí, porque está muito barato. Gente, é... Por favor, é... Se inscreve no canal aí, ajuda o nosso canal, pessoal. Me ajuda a chegar aí, dois mil inscritos aí. Para quem não é inscrito, compartilha esse vídeo. Para que as pessoas possam conhecer o nosso canal. Muito obrigado a vocês que estão aí comigo desde o começo, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Gente, desculpa. Geralmente, eu faço vídeo todo dia, mas não tenho feito, né? Mas eu vou voltar a fazer vídeo todo dia. Coloque aqui na descrição. Qual tipo de moeda você quer que eu fale aqui nesse canal? Né? Pega o vídeo. Joga ela na comunidade da moeda com a qual que você está. E pede para o povo comentar aí, ó. Qual moeda que vocês querem que eu fale? Eu vou falar aqui com o maior prazer, tá bom? Gente, eu fico com Deus. Fui.